Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês um assunto bem delicado, por se tratar de histórias da Bíblia. Vamos conhecer o Rei Salomão e o Livro da Goétia. Sou César, do canal Enamundi, e meus caros, a chave menor de Salomão, também conhecida como Clavícula Salomanes Regis, ou Lemegeton, é um grimório anônimo sobre demonologia. Foi compilado em meados do século XVII, principalmente a partir de materiais de alguns séculos mais antigos, na época renascentista na Europa. Goétia foi considerada geralmente mal e herética, em contraste em teorgia e magia natural. Mas antes da gente começar esse intrigante vídeo, gostaria de pedir a ajuda de todos que vejam o vídeo inteiro, e no final compartilhe com seus amigos, pois ajuda muito. E vejam também mais alguns vídeos do canal, pois abordamos vários casos, entre ufologia, demonologia, aparições, e vários outros casos bem interessantes para vocês. Então meus caros, sem mais delongas, vamos iniciar esse fantástico vídeo, indo agora direto aos fatos. Jovens, a chave menor de Salomão é um grimório anônimo sobre demonologia. Foi compilado em meados do século XVII, é composto por cinco livros, o Ars Goetia, o Ars Teurgia Goetia, o Ars Paulina, o Ars Almadeu e o Ars Notória. Goetia é uma prática que inclui a conjuração de demônios. A edição, intitulada O Livro da Goetia de Salomão o Rei, foi editada e publicada por Alistair Crowley em 1904. A interpretação de Crowley da Goetia também é consistente com a sua definição de magia. Diz que magia é o conhecimento mais alto, absoluto e divino da filosofia natural, avançado em suas obras e operações maravilhosas por uma compreensão correta da virtude interior e oculta das coisas. De modo que o verdadeiro agente sendo aplicado a pacientes apropriados e feitos estranhos e admiráveis serão produzidos. Donde os mágicos são pesquisadores profundos e diligentes de natureza. Eles, por causa de sua habilidade, sabem antecipar um esforço e que para o vulgo parecerá um milagre. Diante disso, pode-se dizer que os poderes dos 72 demônios descritos no Livro da Goetia de Salomão, o Rei, geralmente refletem o desejo das pessoas que viviam entre as datas pertencentes aos materiais de origens mais antigos, durante a Idade Média, até o início do século XX, século quando a edição de Crowley foi publicada. Ou então, podem ser simplesmente as obsessões daqueles que criaram essas criaturas. Os 72 demônios de Salomão são, na verdade, a chave menor de Salomão. Isso também é conhecido como Clavícula Salomones Regis, ou Lemegeton. Este é um grimório anônimo também conhecido como o Livro de Feitiços sobre Temologia, tudo compilado em meados do século XVII. Goetia, também conhecido como Arte de Salomão, é o livro onde você pode encontrar explicações detalhadas de como despertar esses 72 demônios. Você também descobrirá sobre suas qualidades. Isso dá instruções de como invocar os 72 demônios que foram capturados pelo Rei Salomão, o Rei de Israel. O Rei Salomão capturou os demônios em um barril de bronze e os fechou. Em seguida, foi jogado em um grande lago. Os babilônios encontraram este barril e pensaram que estavam cheios de tesouros. Então, o abriram, libertaram os demônios e suas legiões. Como todos sabemos, aos longos dos anos, houve muitos demônios místicos que, de fato, habitaram todas as crenças e religiões. Foi o cristianismo que realmente se agarrou a ele. Alponso de Espina foi um bispo católico franciscano espanhol que registrou em 1467 que os demônios podiam ser classificados. Demônios do destino, globlings, incubos e sucubus, grupos errantes, exércitos, familiares, drudes, cambions e outros demônios nascidos da união de um demônio e um ser humano. O que é o mentiroso é o demônio que ataca os santos. Demônios que induzem mulheres idosas a comparecer ao sábado das bruxas. Meus caros, 100 anos depois, Peter Pritzfeld, um bispo alemão, aprimorou essas categorias e definiu os sete pecados capitais. Lúcifer significa o orgulho, Mamon, ambição, Asmodeus, luxúria, Leviatã, inveja, Beelzebú, glutomunaria, Almon, satã, a ira e Belfogor, a preguiça. Isso foi um pouquinho da minha descoberta desse assunto. Não estou dizendo para ir em frente e conjurar nenhuma dessas coisas, porque elas podem fazer mais mal do que bem. Eles vão mentir para vocês e dizer que você pode ter vida eterna, mas todos nós sabemos que isso não é verdade. Também achei muito interessante que, de fato, os maçons usaram a pirâmide do rei Salomão como logotipo. Jovens, para quem ainda não conhecia a história de Salomão e seus feitos, está aí um pouco para vocês. Dê suas opiniões para a gente que é muito importante. Se não conhece nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva para não perder nossas atualizações, que saem sempre terça-feira, sexta, sábado e domingo. Já deixe o sino ativado se gostou da nossa postagem. Já dê seu like e um comentário para a gente saber se estamos agradando a vocês. Também siga a gente nas nossas redes sociais e no nosso grupo do Facebook chamado Casos de Assombração, onde os membros relatam seus casos sobrenaturais. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau. Tchau.